United, atual quarto colocado da Premier League, com 24 pontos, a receber o líder isolado, o Chelsea, 33 pontos. A equipa dos Emmers, que faz o oitavo jogo em casa, tem três vitórias, dois empates e duas derrotas no seu estádio, 11 pontos conquistados em casa, contra os 13 que foi já fora de portas, vem do empate caseiro com o Brighton, a um golo, joga-se na primeira partida da jornada, 15 anos, ali a pedir-lhe a bola, está a liberta do adversário, estira ao cruzamento, atenção Ziesch, apareceu ali a fazer o desvio, Ziesch leva as mãos à cabeça, mas onde? Marques Alonso, ainda há descida de Mezan Mount, tanto tempo para fazer o passo, vai na jogada individual, balboa no remate ao lado, primeiro remate do Chelsea, mais Anamalto outra vez na jogada, Rhys James vai encerrar o remate, atirou a defesa, Fabianski, bem, Rhys James a aparecer ali em posição, quase o West Ham, já o Chelsea, se hoje aqui perder pontos, pode vir a ser ultrapassado no topo da tabela, 10 a provocar algumas mudanças na equipa, Miquel António, lá está o cruzamento, remate da Susha, é colado, outra vez a defensiva, off to Chico está ali por perto, passo para Mezan Mount, bem jogado, cruzamento, atrasado, remate ao lado, Avert, muito bem trabalhado pelo lado direito do Chelsea, o Licham marcou golos nas últimas duas partidas, dois empates a um golo no aparente para o Campeonato do Mundo, empatou frente aos Estados Unidos do Argentino, bala em Miquel António, a puxar para a linha de cabeceira, sai o cruzamento, fácil para as mãos de Edouard Mendy, de se aproximar ali no corredor central, e por isso mesmo está, tem Cufal lá à frente, Marcos Alonso a puxar para a cabeceira, bem o contra do ali de pé direito, mas Anamalto a bailar à frente do Cufal, não lhe permite o... Jorginho, o Jorginho ali a ser travado agora em falta por Declan Rice, o árbitro da partida a entender que Jorginho... Jorginho... sair, bola por cima... Oi, bola bem levantada, atenção, ainda mexe, remate... de Craig Downson... Na Premier League, não vingou, e portanto, atenção, remate... falheço agora de Craig Downson... Sol muito bonito em Londres, mas muito frio... Atenção, o golo... O homem que se fartou de meter água... Agora a conseguir acertar o caminho para a baliza adversária... Tiago Silva a abrir o marcador... E confirma-se de facto esta... incrível facilidade que o West Ham continua... A vantagem à equipa do Chelsea, cá está na entrada ali de Rodegar, cruzamento de Marcos Alonso, corte de Diop... Que cavalo... As transições é que podem ser absolutamente na chave... Atenção, lá está a Avertis... Atenção, afasta Marcos Alonso... Ainda com o falo... O remate... Grande defesa de Madrid... Ainda Declan Rice... E é o alasso... Defensiva do West Ham, na recuperação do Rhys James... Ainda... A deixar aqui o Rhys James... Lá está Rhys James a tocar ali... Parabéns, Armando, cruzamento... Chico... Mais anemount... Ali muito por dentro... Lá está o passe ali a deixarem... Mais anemount... O cruzamento... Oi, o Agenair... Atenção... Mandi a resolver o problema... Jorginho entregou o ouro ao bandido... E é grande penalidade... Grande penalidade para a equipa do West Ham United... Jorginho e Mandi... Uma dúvida... Este ouro ao bandido... Lanzini vai atirar... Atirou... É o empate do West Ham United... No London Stadium... Lanzini a atirar para o fundo da baliza... 39 minutos... Está feita a igualdade... Agora Downsen... O cruzamento atrasado... Atenção... Outro do Chico... Vai arrematar... Atirou... Defesa de Fabianski... Sentidos pelas zonas defensivas... Do que o contrário... Atenção... Atenção... Língua para trás... Para ficar... Senhor da situação... Grande abertura... Agora para Mezan Mount... Remate... Primeiro golo... Espetáculo... Mezan Mount... De primeira... A não deixar a bola cair... É o quinto golo da temporada... Do jovem internacional inglês... Grande passe de... Loftus-Chic... Atenção... Lá vai outra vez... Em alta velocidade... A linha... Mezan Mount... O Havertz... Aliás... A dar um toquezinho a mais... E a bola a ficar... A descrição de... Fabianski... Também fica ali... Lesionado... Contra o corpo da Downsen... Ainda mexe a jogada... Lá está o passe ali... A Micael António... Tem ali... Boa... No limite do fora de jogo... Passe... Ponta de lança... Jamaicano... Lá está o remate... Boa no golo... Que bomba... Boa no marcar... O seu terceiro golo da temporada... Dois a dois no marcador... Um remate de meia distância... E está feito a igualdade... Está feito... Ali a desmarcação de Ziyech... Fundo a baliza... Mezan Mount... Atenção perigoso... Cruzamento atrasado... Quem aparece... Triambulação de Mezan Mount... A conseguir ganhar... Loftus-Chic... Atenção perigoso... Cruzamento... Mezan Mount... Cruzamento... Corte... Desuma... Ponta... Pé de canto... Em alta velocidade... António Rudiger... Pode fazer a abertura... Para Ziyech... Passo para a esquerda... Cruzamento... O arremate... Como quiserem mal... Agora... Por parte do marroquino... Lá está a abertura... De Loftus-Chic... Bem para Ziyech... Luis James... Lá está o Cruzamento... Para fazer um combate... Espera ter o apoio... Agora de Mezan Mount... Sai Cruzamento... A procura... Luis James... Lá para dentro da grande área... Sucek... Ali a afastar... Marcos Alonso... Tira... Boan... Para Sucek... Esse objectivo... Atenção... Antson Aldói... A bala ali... Para Maison Mount... Miquel António... Ali em luta com Antson Aldói... Sai Cruzamento... Remate... Gol... Não ao lado... Boan... O homem saiu debaixo de uma pedra... Apareceu ali a fazer o des... Ali a esperar um bocadinho o jogador congolês... Lá está o Cruzamento... Foi... Gol... O homem queria tirar um cruzamento... A bala foi para o fundo da bala... E aí... Lá está... É... Amor... O homem... E aí... E aí... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau